Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como fazer slow de graça no VSCO. E, gente, pensa num slow, tá? E se vocês já gostaram desse tipo de conteúdo, já sabem, né? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Se vocês ainda não me seguem nas minhas redes sociais, se inscrevam no meu Instagram e no TikTok vai estar aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo. É porque eu tô trazendo esse vídeo. Eu não tenho conta de edit nem nada, é só porque eu sei fazer. E é isso, vou estar ensinando pra vocês, tá? Sério, é super fácil. Vai precisar de dois aplicativos. Pra você aí que tem uma conta de edit, né? Que são editores aí, né? De fazer Vine, essas coisas. Vai amar! Essa técnica que eu vou estar fazendo vai ser no... Essa técnica que eu vou estar fazendo pra vocês ensinando é no iPhone. Porque no Android tem um link, eles conseguem fazer... Não sei, gente. Mas enfim, vou estar fazendo no iOS. E é isso, bora pro vídeo. Bom, gente, os apps que vocês vão precisar vai ser o VSCO, o principal, né? E o CapCut. Mas não necessariamente precisa ser o CapCut. Pode ser o VidStar, né? Mas eu vou estar fazendo no CapCut. Você clicando nele, tem essa página aqui inicial. Aqui estão todos os meus projetos, né? Que eu faço. E daí pra fazer, você clica em novo projeto. E eu vou selecionar o vídeo pra que eu quero fazer o slow, né? Selecionei aqui primeiro o meu. O que você vai fazer nesse app? Você vai só deixar assim, sabe? Com uma borda. Isso daqui, ó. Vou ensinar pra vocês como se faz. Clica no vídeo. Só clica, tipo assim, nele. E depois vai desaproximando assim ele, ó. Sabe? É isso, gente. Você vai deixar uma borda aí. O CapCut mesmo é só pra fazer essa borda. E aqui no final tem essa propaganda dele. Mas é só você clicar no vídeo de novo e excluir. Pronto. Não é que nem aqueles apps que você precisa pagar, né? Pra tirar o coisinha. Depois só vem aqui nessa flechinha. E ele já vai salvar. Daí clica em feito. E pronto. Tá salvo na sua galeria. E agora o próximo app vai ser o VSCO pra gente fazer o slow, né? Então você clica. Já vai aparecer aí direto a sua galeria. Você clica no vídeo que você acabou de sair lá do CapCut. E é, gente. Daí vai ter... Primeira vez vai ser de graça. Então você clica em experiment. Mas eu já fiz várias vezes, tá, gente? Não é só a primeira, não. Daí, gente. Depois que você clicou em experiment, vai ter aqui todos os filtros. Mas eu vou fazer o slow, né? Então você clica aqui, ó. Daí eu vou clicar em velocidade pra fazer o slow, né? E, gente, olha isso. Eu vou... Agora eu escolho. Eu vou arrastando assim, sabe? Arrastando. Onde eu quero que comece o slow. Que é... Quando eu começo a dançar. Aqui, ó. Daí arrastando pro lado esquerdo, eu deixo ele mais devagar. Mais slow mesmo. Daí pra esse lado eu deixo ele rápido, pro lado direito. Vou deixar, sei lá, acho que no 5. É, no 5. Olha que perfeito, gente. E não trava, entendeu? Então tá pronto. Ficou perfeito. Vocês viram? Nossa, muito bom. Daí depois é só você gravar a tela. E pronto, gente. Vai estar salvo na sua galeria. Depois você corta as bordas. E é isso. Eu vou estar gravando a tela agora pra vocês. E cortando as bordas num app. Que vai ser o cap cut de novo. Só pra mostrar pra vocês mesmo que dá certo, tá, gente? Então é isso. Agora eu vou gravar a tela do vídeo e cortar as bordas. Pronto, gente. O vídeo já salvou na minha galeria. A gravação de tela. Então eu vou vir no cap cut de novo. Novo projeto. E selecionar o vídeo, né? Que a gente acabou de gravar a tela. Daí você clica nele aqui embaixo. E vem em... Arrasta pro lado. E vem em editar. E recortar. Pronto. Agora você recorta. Ele dá pra fazer isso na própria galeria mesmo. Mas não sei. Eu vim... Eu quis vir aqui no cap cut mesmo. Tá, gente? Pronto, gente. Cortado as bordas. Olha só. Agora eu só vou cortar aqui. Eu demorei... Aqui é o começo do vídeo. Pronto. Daí ficou assim. Não vou colocar com som porque pode dar direito autoral, né? Mas olha só, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. O slow é muito bom mesmo, tá? Então depois é só vir aqui nessa setinha e salvar. Pronto. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero, né? Que eu possa ter ajudado aí vocês que estavam com dúvida ou que não sabiam como fazer o slow, né? Totalmente de graça. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho